A agenda urbana é uma agenda irreversível. Os estudantes aqui da Escola de Arquitetura têm que estar muito conscientes de que o papel que se espera deles hoje é muito maior do que de 20, 30 anos atrás. As cidades são um tema recorrente no espaço público, no cenário internacional. E nós não queremos artistas apenas, nós queremos pensadores das cidades. Queremos um bom desenho, um bom projeto, mas queremos também uma boa sociabilidade, uma boa integração, interação, convivência. Então os arquitetos e urbanistas têm uma grande contribuição a dar. Política. Não é só como artistas. Contribuição política. Vocês têm uma tarefa enorme para cumprir, liderar o debate político no Brasil. Vocês têm essa obrigação, eu diria, obrigação de fazer o Brasil acordar para os riscos que estão ocorrendo, para a necessidade de fortalecer a democracia, para ter um plano de desenvolvimento nacional. Isso tudo também é tarefa da universidade, não é só da classe política, sobretudo no momento que a classe política está muito debilitada. A universidade tem que aparecer mais. E vocês têm, tanto do ponto de vista dos funcionários, dos estudantes e professores, vocês têm aqui uma massa crítica impressionante. Então nesse momento que o Brasil está desafiado a superar essas dificuldades, a universidade tem que dar sua contribuição. São 90 anos gloriosos. É uma instituição extremamente respeitável no Brasil e no mundo. Produção acadêmica, ambiente acadêmico, inclusão, enfim. O FMG deu passos muito importantes nos últimos anos. Agora está sofrendo com a crise, mas vai superar e não vai perder nada do seu vigor. Eu tenho certeza disso. É muito sólida a base sobre a qual a UFMG foi construída. Do ponto de vista das pessoas, não é só prédio e laboratório. As pessoas, o engajamento, o orgulho que as pessoas têm de estudar aqui. As pessoas, o engajamento, o orgulho que as pessoas têm de estudar aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri